Muita atividade aí com o Yohan do YouTube tá passando em viado Yeah, é a tropa, VTZ Records, diretamente da montanha Eu tô na boca até amanhecer Eu tô de croque e de clart Muita atividade, eu chamei ela pra foder Porque ela sabe que eu sou bandido do CV Eu tô na boca até amanhecer Eu tô de croque e de clart Tô de brantão, de raca e de clart Pediu do assim, tu sabe que nós é CV Eu tô na boca até amanhecer Eu tô de croque e de clart Tô de brantão, eu chamei ela pra foder Porque ela sabe que eu sou bandido do CV Mas ela sabe que nós é bandido Quer correr perigo, quer se envolver Sabe que nós dá prazer E ela quer foder E ela quer foder E ela quer foder Fante, fante Eu estou de croque e de clart É bom, eu chamei ela pra foder E ela quer foder E ela quer foder Fazer CV, até amanhecer Eu tô de toque e de quartier Deu teu pai, eu chamei ela pra foder Porque ela sabe que eu sou bandido do CV Eu tô de toque, até amanhecer Eu tô de toque e de quartier Deu teu pai, eu chamei ela pra foder Porque ela sabe que eu sou bandido do CV Eu tô de toque e de quartier Cuidado vendo nadamontaine É somato Hyde, esse é o pile Eu tô de toque e de quartier É somato Hyde, cuido, cuida É somato Hyde, cuida É só tai dimondo e montanhe Eu tô de toque e de quid Que tu... Inscreva-se no canal